No vídeo de hoje você vai ver que um supervisor foi preso, acusado de tentar abusar sexualmente de três candidatas à vaga de vigilante. O supervisor foi denunciado e nós temos aqui a imagem do vídeo onde ele foi preso pela polícia civil e eu vou mostrar pra você. Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E essa semana o WhatsApp ficou agitado com vários vídeos chegando aqui de um suposto supervisor que tentou abusar ali de candidatas à vaga de vigilante. Vários profissionais mandaram pra mim pedindo pra que eu fizesse um vídeo a respeito. Bem, como eu não vi nenhum tipo de notícia, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que chega pra gente. Mas saiu no jornal, tá aqui na tela do jornal e eu vou mostrar pra você e daqui a pouco eu vou mostrar pra você o vídeo da prisão desse supervisor que é acusado de ter abusado dessas candidatas à vaga aí de vigilante. Muito triste, profissionais ali que estão correndo atrás de uma vaga de emprego, deixa sua família em casa e é abusada. Então, daqui a pouco você vai ter acesso a esse vídeo do momento da prisão dele. Mas vamos ver o que saiu no jornal pra você ficar por dentro desse acontecimento aqui que infelizmente marcou, né, marcou a nossa área de segurança privada essa semana aí com essa notícia triste, né, de ver um supervisor abusar de pessoas que estavam ali procurando emprego, precisando de uma vaga de emprego pra cuidar da sua família. Então, vamos ver o que diz o jornal. Bem, estamos aqui na página do g1.globo.com, né, de Pernambuco, que diz aqui, ó, Três mulheres denunciam estupro durante falsa entrevista de emprego no aeroporto de Recife. Suspeita é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço no terminal aeroviário. Segundo a AENA Brasil, responsável pelo local, polícia civil investiga o caso. Então, a foto ilustrativa do aeroporto, né? Três mulheres denunciam a polícia civil que foram estupradas durante a falsa entrevista de emprego em uma sala do aeroporto internacional de Recife, na zona sul da capital pernambucana. O suspeito é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço no terminal aeroviário. Segundo a AENA Brasil, responsável por administrar o local. A polícia informou que o crime aconteceu em 29 de junho e o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Boa Viagem, também na zona sul da cidade, no dia 30 do mês passado. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Duas delas têm 23 anos e outra 37 anos. As três mulheres relatam à polícia que, ao chegar em uma sala dentro do aeroporto, foram recebidas por um homem de nome e idade não informados. Ainda segundo os relatos das vítimas, ele trancou a porta do local após dizer que ia fazer uma revista nas candidatas. Tocou nas partes íntimas delas. Uma das vítimas, que preferiu não gravar a entrevista, conversou com a reportagem da TV Globo e contou que a vaga de emprego supostamente oferecida seria para atuar como segurança na área de check-in do Aeroporto Internacional do Recife. Ela contou também que o homem teria uma arma no tênis e portava um canivete. Abre aspas. Ela estava muito nervosa. Disse que ele estava armado com uma faca. Fecha aspas. Afirmou o G1, um amigo das vítimas que preferiu não se identificar. Esse amigo de uma das vítimas também contou que, durante o estupro, o suspeito assustava as vítimas dizendo que sabiam onde elas moravam. O investigado chegou a ameaçá-las de morte caso falassem sobre o estupro para alguém. O que diz a polícia? De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas de imediato e segue até o total esclarecimento do caso. O homem chegou a ser conduzido à delegacia, mas não foi preso em flagrante, sendo liberado em seguida. Mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar o custo das diligências. Resposta do aeroporto. O G1 procurou a Aena Brasil, responsável pela gestão do aeroporto internacional do Recife, que se manifestou através de nota no final da tarde desta terça-feira. No texto, a empresa que administra o aeroporto disse que, em 30 de junho, tomou conhecimento do caso, envolvendo um funcionário da GPS, prediar o sistema de segurança limitada, contratada para vigilância do terminal e que repudia qualquer gesto de violência ou assédio. Disse ainda que, abre aspas, Foi relatado que os fatos ocorreram durante um suposto processo de recrutamento de agentes de segurança executado por funcionários da empresa no escritório administrativo da GPS, localizado no terminal de cargas do aeroporto. Assim que tomou conhecimento do caso, a Aena exigiu afastamento imediato do denunciado. As câmaras de segurança do aeroporto não captam imagens do escritório privado das empresas em suas dependências, mas imagens captadas na entrada do terminal de cargas estão à disposição das autoridades. A empresa está colaborando para que o caso seja elucidado o mais rápido possível. Resposta da GPS. A empresa GPS, sistema de segurança limitada, enviou nota para a TV Globo informando que, após tomar conhecimento das denúncias, tomou as medidas necessárias, incluindo o desligamento do funcionário envolvido. A empresa disse também que, lamenta profundamente o ocorrido, reforça que não compactua com qualquer tipo de violência ou conduta desrespeitosas que contrariam os valores contidos em seu código de conduta e ética. A empresa está colaborando com as autoridades na apuração dos fatos. Bem, é um caso que deixa toda a nossa categoria triste com o acontecido. A gente tem muita empatia pelo profissional que está procurando sua primeira oportunidade entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por serem profissionais tão jovens, apenas 23 anos, pode ser que seja o seu primeiro emprego como vigilante. Vai lá achando que vai conseguir uma vaga de emprego e acaba sendo assediado. Você vê que ele diz aqui, o jornal afirma que ele ameaçava essas profissionais aí, dizendo que sabia onde elas moravam. Isso é muito fácil porque ele tem ali o currículo delas, onde tem os dados dela. Então, com isso, ele se aproveitava para poder ameaçar essas vigilantes aí. Muito lamentável o caso. Lógico, essa área de segurança, você sabe que é cercada de todos os cuidados para você poder entrar. Tem que fazer teste psicotécnico, psicológico, tem que tirar vários nadaconstas para você ser um profissional de segurança. E não se espera que isso aconteça, que um supervisor faça um crime tão deplorável, um crime tão ridículo, tão banal, tão inaceitável, tão nojento que é um abuso sexual. Eu não quero falar o nome tão perverso que é, até mesmo por causa da comunidade aqui, ao qual estamos postando esse vídeo. Mas você sabe que o crime que ele é acusado aqui é muito grave. Vou mostrar para você agora o momento em que ele foi preso pela polícia. Você vê que, na hora da abordagem aqui, chega a falar fino com a polícia. Só um estagiário, mas segundo ele é acusado aqui de ter ameaçado as vigilantes. Então, com as meninas aqui, ele fala grosso, marca a polícia, fala fino. Veja de novo. Lamentável, bem. Não é o tipo de notícia que eu gosto de trazer aqui para o nosso canal, mas, infelizmente, essas coisas acontecem. E é bom que a gente veja que essas coisas acontecem para a gente poder tomar cuidado também. Você, vigilante feminina, quando for fazer uma entrevista, não deixe que ninguém coloque a mão em você. Se você perceber qualquer tipo de atitude suspeita, por mais que isso não é normal de acontecer, se esse cara realmente cometeu esse crime, lógico que ele vai ter direito ali ao contraditório, mas se ele cometeu esse crime, é um crime nojento. Desses 20 anos que eu tenho na área de segurança privada, eu nunca ouvi falar de alguém cometer algo assim com uma profissional de segurança, mas se você entrar numa sala e alguém falar que quer fazer um teste com você, de fazer uma revista em você, colocar a mão, não aceite. Não aceite. Se você ver que ele é maior que você, que você corre o risco, grite, chame socorro, mas não deixe que ele coloque a mão em você. As empresas que estão envolvidas estão colaborando com a polícia ali, já tomaram as atitudes esperadas, que é tirar de imediato esse funcionário do serviço ali, do quadro de funcionários da empresa e da prestação de serviço do aeroporto, para que aquelas mulheres que trabalham ali possam ficar mais tranquilas. Então, repito, ele vai ter o direito ao contraditório dele, mas se for comprovado ali que realmente ocorreu esse crime, que pague com todo o rigor da lei. Bem, muitos profissionais assistem aqui os nossos vídeos e acreditam que fazem parte dessa comunidade, mas não fazem. Então, cheque agora, confira aqui agora, se você é inscrito aqui no nosso canal, se você não é inscrito, clique agora aqui para se inscrever, se inscreva, clique no sininho para você não perder nenhum vídeo nosso aqui, toda terça, quarta e quinta-feira. Eu coloco vídeo aqui no nosso canal, quarta-feira é dia de live, tá? As lives estão bombando com a participação de todos os profissionais. E para você receber a notificação quando tiver um vídeo, você tem que clicar no sininho aqui, senão você vai correr o risco de passar o vídeo e você não saber que nós colocamos um vídeo novo aqui para você. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho